Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje o que a gente vai fazer? É fazer o unboxing do Nubia M2, como eu vou mostrar pra vocês, a versão de 64GB. Bem, vem essa caixinha aqui quadrada, como já é de costume. Aqui a gente pode ver que ele possui conexão 4G, possui Snapdragon 64-bit, 5.5 de tela, Full HD, AMOLED, tem curvatura 2.5 nas laterais, tem expansão SD até 200GB, 16MB de câmera frontal, com um ângulo de 80, 80 graus de ângulo de abertura, câmera traseira de 3 megapixels, suporta gravação em HD. Ok. Bem, mas vamos lá ao que interessa, que é ver esse pequeno monstro que talvez vire o meu chobózinho pra indicar pra pessoas que querem celular custo-benefício. Esse estilete tá mais cego que eu, disse que eu tenho astigmatismo, mas vamos lá, abri ele aqui, enfim. A gente tem aqui a brinda caixa, logo de cara nós temos o celular, vou tirar aqui já pra mostrar pra vocês, e o legal é que na caixa, nós temos desenhos, ó, temos o cabo, o fone de ouvido, e a base carregadora desenhada na caixa. Bem, a gente já vai ver, mas a funda é bem fina, nossa, os detalhes em dourado dele são muito bonitos. Bem, aqui a gente tem essa tampa, vamos ver aqui, o que a gente tem. aqui a gente tem aparentemente manuais, temos uma chavinha muito diferenciada para ver o slot de cartão SD, nós temos aqui, a Microsoft, o manual multi-linguagem, e aqui a gente tem outra caixinha contendo os periféricos, chamamos assim. aqui nós temos o carregador Type-C, carregador, não desculpe, o cabo do carregador, né, o cabo de dados e de carga, nossa, a caixinha aí não está lamentável, né, e nós temos aqui também o carregador, aqui vocês podem ver, ele vai de 5 volts, 3 amperes, vai de 9 volts, 2 amperes, 12 volts, 1.5 amperes, ok, vocês podem ver aí o detalhe do carregador, e não vem fone de ouvido, não sei, porque vim deslado na caixa, então, mas vamos deixar essas coisas de canto, que a gente não vai utilizar agora, isso aqui também é para o canto, nosso foco é nesse carinha aqui, foco total nele. Bem, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o modelo, tem também quem fabrica ele, temos, aqui nós temos as instruções, temos aqui que é para tirar esse plástico, já vamos tirar o plástico para proteção das câmeras, temos o dual flash aqui, temos os botões de volume aqui, temos a gaveta de chip aqui, não sei se vocês conseguem ver esse buraquinho, temos aqui o botão de power, temos aqui a entrada de fone, coisa muito importante para muitos de vocês, saída de áudio e aqui tapado por esta fita vermelha, nós temos a entrada de energia e a entrada de cabo no caso, que é para carregar o dispositivo, vamos tirar essa proteçãozinha daqui, aqui a gente tem um adesivo também, vamos tirar, este adesivo eu vou manter na caixa e na análise vocês vão descobrir o porquê, aqui na parte da frente nós só temos escrito Nubia, e mais uma película de proteção, e ele vem peladinho gente, sem película, vem no jeito de trincar a tela, então, dica para vocês aqui do Big, comprem uma capinha, uma película, pelo amor de santo Deus, isso aqui vem do jeitinho que gosta de quebrar a tela, mas vamos ligar ele, opa, power by android, aqui a gente tem a, meu, essa entrada da Nubia, está de longe, de longe, a entrada mais bizarra que eu já vi na minha vida, porque é um monte de foto aleatória, parece um celular pirata, aqui a gente já vai trocar, já vamos procurar o português, português Brasil, vou avançar, e vou dar o cartão SD, aqui é a parte de configuração, eu vou voltar com o celular configurado, tá, eu parei aqui a configuração, eu vou mostrar para vocês, como o sensor digital aqui na frente se comporta, vamos ver, eu estou muito desacostumado com o sensor na frente, cara, faz tempo que eu não uso um desse, tá, peguei o jeito, agora eu acho, ele é responsível, aqui, só tem que pegar o jeito, porque, eu estou usando o VINEMIX 2 agora, que vai sair a análise dele no canal, e eu dei ele na traseira, então você, acaba meio que bugando, dedo 1, polegar, direito, 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 e aí tem uma interface diferenciada, aqui está terminando as configurações do Google, e aqui está o Nub M2, o melhor celular com os benefícios, até 500 reais, como muitas pessoas falam, bem, isso a gente vai descobrir juntos, aqui, ele é totalmente modificado, o Android dele, nós, por exemplo, já para adiantar, tem botões físicos, aqui é voltar, acredito eu, vai voltar, e aqui é o multitarefa, lembra muito a MIUI, nos primórdios dela, vamos aumentar um pouco o brilho aqui, o brilho, de uma tela AMOLED, até que está muito bom, aqui nós temos, as definições, da barra de, atalhos aqui, por exemplo, lanterna, e não ligou, por quê? Será que veio, ah tá, ele precisa de acesso, faz sentido, não faz? está aqui, nossa, bem forte, cara, enfim, aqui nós temos outras coisas, como Bluetooth, Wi-Fi, localização, aqui nós temos um aplicativo de print, e legal que ele tem também, o recurso de gravação de tela, eu vou falar de tudo isso, na análise desses aplicativos, que vem dentro, do negócio, mas isso aqui eu achei muito interessante, porque ele tem a opção de gravação de tela, localização, hotspot, modo avião, vibra, vibra, modo de vibração, modo silencioso, rotação automática, que eu já vou desativar, e enfim, uma infinidade de coisas, que nós podemos fazer, com isso aqui, vamos ver as câmeras dele, vamos lá, câmera, 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 aqui, ok, vamos ver o foco, é um foco bastante rápido, cara, vamos ver a câmera frontal, é uma câmera boa, ela não foca, mas é uma câmera muito boa, deixa eu tirar uma foto aqui, para botar na análise, mas assim, é uma câmera muito interessante mesmo, eu gostei, para caramba, outra coisa que falam bem, para caramba dele, é o que, é a sua caixinha de som, vamos aqui colocar então, a música, vem aqui no aplicativo do YouTube mesmo, porque, enfim, tá, é, vamos ver, vamos ver, vamos ver, bem, vamos procurar, aqui que eu tiro as músicas do canal, tá gente, inclusive a música está tocando de fundo, para cada viagem, oh caramba, começa aí filho, nossa, bem, mas agora, vamos dar uma olhada aqui, nas configurações, você pode ver que a maioria das coisas, está em inglês, algumas pessoas podem achar isso ruim, mas vamos ver aqui, se tem, é, update, tá, versão 4.0 da Nubia UI, tá procurando por updates, vamos ver se ele já está no Android 7, acredito que ele está no Android 6.0, porque ele não habilitou o modo de, sobre o telefone, Nubia UI, informações legais, não, status, nível de bateria, 76%, tá, CPU 8 núcleos, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, versão do Android 6.0, eu já imaginei, porque ele não habilitou o modo de multitela, número do modelo, NX551J, bem pessoal, mas isso aqui foi o unboxing do Nubia N2, eu fiquei apaixonado por esse som, cara, mas é um celular, muito bonito, com esses detalhes, em ouro, olha, quando passa na luz, dá até uma, mas enfim, compra e capinha, pelo amor de Deus, porque essa tela AMOLED, não é nada barata, viu, por isso que as telas da Samsung, são mais caras, porque AMOLED custa mais caro, geralmente, mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse celular volta para análise, e eu vou gostar muito de testar essas câmeras, pelo jeito elas vão dar umas gravações, sensacionais, ok, mas foi isso, valeu por ter assistido até aqui, vale lembrar que o link dele, está aqui na descrição, para você poder ver mais detalhes, sobre o aparelho, como preço, e configurações, que eu não falei aqui, já teve vídeo de preview desse aparelho, no canal também, o link está na descrição, junto com o link da loja, ok, mas foi isso, valeu, falou, espero que você tenha curtido, e não se esqueça de acessar os links na descrição, como grupo no Facebook, grupo no WhatsApp do canal, a loja no Mercado Livre do canal também, que eu envio capinhas e películas para você, e é isso, valeu, falou, e até a próxima. E aí Oh, I'm gonna do this on my own